E ao lado do deputado estadual baiano, filho do PMDB. Caso queira fazer uma pergunta ao nosso convidado, você já sabe, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br que fazemos imediatamente o seu questionamento aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, deputado, e obrigada mais uma vez pela presença aqui no RDTV. Satisfação minha é retornar e conversar com Cuiabá, conversar com Mato Grosso, conversar com minha gente querida desse estado que se prepara para realizar o maior evento do mundo, que é a Copa. Deputado, antes de falarmos sobre a Copa, nos conte um pouquinho como tem sido a sua andança no interior do estado. Tem sido muito cobrado pelos prefeitos em razão do não cumprimento de algumas promessas do governador? Com certeza, com certeza. E ao mesmo tempo, onde nós entendemos de que o governo está correto, eu faço a sua defesa. Eu gosto de ser justo. E onde eu entendo que o governo está correto, eu faço, evidentemente, a defesa dos prefeitos. Eu tenho andado muito. Existem algumas pessoas que não entendem. Eu fui eleito deputado estadual. Eu tive votos em 128 dos 141 municípios. Gostaria de trabalhar para todo mundo, mas não dou conta. Primeiro, porque é humanamente impossível. E segundo, porque existem as relações políticas dos prefeitos também com outros parlamentares da Assembleia Legislativa. Mas tem atuado praticamente com um pouco mais de 50 municípios. buscando as demandas, percorrendo, indo em loco ver os problemas das pontes, das estradas, das escolas, da delegacia. E mesmo com essas dificuldades que nós tivemos nessa gestão, em virtude de que o comprometimento do Estado com a Copa do Mundo acabou penalizando investimentos fortes no interior do Estado de Mato Grosso, eu acredito que nós conseguimos avançar, produzir. Fizemos aí várias obras que estão espalhadas, não só na minha cidade de Sinop, no Norte do Estado, mas também na região do Araguaia, onde tem também uma boa atuação, em outras localidades, em alguns municípios do Médio Norte. Enfim, eu acho que quando você vai de encontro da base, você vai para ouvir. E não é fácil você se pontificar a ouvir, a receber a crítica, a receber o pedido, a receber a demanda. Mas foi para isso que eu fui eleito. Estou contente. Quando o senhor diz que algumas pessoas não entendem que o senhor foi eleito deputado estadual, seria a intriga da sua base eleitoral Sinop com outras regiões que o senhor tem percorrido, a exemplo do Araguaia? Não é questão de intriga. Na verdade, Sinop, eu tenho minha história, tenho minha vida naquela cidade, moro lá, fui o único deputado que não se mudou depois que se elegeu. E tem gente que fala que não moro mais lá, para você ver como são as coisas. Mas essas pessoas que atuam dessa forma, talvez no despreparo, ou até mesmo na inveja, nunca vão chegar a lugar nenhum. Eu vou a Sinop a cada 15 dias. A diferença é que há 10, 15, 20 anos atrás, você andava, você conhecia todo mundo. E quando você vai lá hoje, você já chega com alguém te pegando no aeroporto, que já quer despachar. Você deixa a mala em casa e vai despachar, vai despachar, vai despachar, e despacha até a hora que você pega o avião de volta. Mas isso eu entendo com tranquilidade. O que me importa é eu estar com a consciência do dever cumprido. Eu participo da vida de Sinop, da sua fundação, sou filho de um pioneiro. Viu os primeiros cinco alqueiros de Sinop sendo derrubados e queimados. Fui vereador por três mandatos, presidi a Câmara, defendi a cidade, representei a cidade e a região no governo, e agora como parlamentar tenho trabalhado junto ao governo estadual e federal boa parte das obras que tem em Sinop, das conquistas que tem em Sinop, não só minha, do prefeito Juarez, minha, deputado Gilmar, deputado Nilson, enfim. A classe política, ela tem dado o respaldo à cidade. Seria muito egoísmo nós falarmos no individualismo e no eu. Eu, na verdade, tenho aí dado a minha parcela de contribuição. É claro que as divergências políticas, elas existem. Quando elas existem, você pode esperar de tudo. Mas eu estou tranquilo, você tem que entender também que o Araguaia me deu oito mil votos. E não tem culpa que o Araguaia não elegeu ninguém. Eu acabei de dizer numa entrevista para o site que eu não tenho como colocar na porta do meu gabinete quem pode entrar e quem não pode entrar. Se hoje praticamente 27 prefeitos do Araguaia trabalham com o meu gabinete e se hoje eu terei o apoio já definido por mais de uma quinzena de prefeitos da região, com certeza é porque confiam no meu trabalho, não conseguimos dar todos os resultados, mas se empenhamos, corremos atrás, falamos com o governo, fomos à Brasília, falamos com os ministros e eu termino meu mandato com a consciência do dever cumprido. Acredito que aqueles que entendem que trabalhar não é bom deveriam mudar a visão. Eu acho que é com o trabalho que a gente alcança os nossos objetivos. A adoção à região do Araguaia não reflete necessariamente em desprestígio à região norte, é isso? Não, eu trabalho pelo norte, por Novo Biratã, trabalho por Carme, por Cláudio, por Velho, Nutsu, Filho Natal, Marcelândia, Peixoto, Guarantã, Matupá. Qual a diferença que tem para você entender, Thalita? O Nortão tem nove deputados estaduais. Dois em Sorriso, dois em Sinop, dois em Alta Floresta, dois em Juara e agora o deputado Pedro Sateto, na região de Matupá. Então, a distribuição da carga de trabalho é tranquila. Então, cada um atua num pedacinho. Agora, não estou aqui ofendendo ninguém e também não estou me valorizando, eu fiquei sozinho no Araguaia. Durante esses três anos e dois meses, se teve alguém que esteve no Araguaia, que buscou recursos, que correu atrás da 242, da 58, da Ferrovia, enfim, do MT integrado, das pontes, das reformas, foi o deputado Baiano Filho e que, de uma forma, numa visão que talvez, e eu tenho falado de Sinop, vocês precisam entender algumas coisas. Muito mais importante do que R$ 100 mil para uma emenda, e infelizmente as emendas no atual governo não funcionaram, não é uma crítica, mas é uma realidade, houve uma promessa de R$ 1 milhão em 2011, e R$ 3 milhões em 2012, total R$ 4 milhões de reais, fizemos um novo acordo, um desconto de R$ 1 milhão, ficaram R$ 3 milhões a serem pagos em 2012 e 2013, e ainda não foram pagos, até porque, gerado pelas dificuldades que o Estado tem em fazer o comprometimento devido à Copa do Mundo. Mas tudo bem, mas mesmo assim, eu disse em Sinop, olha, eu trabalho forte a ligação do Norte com a Araguaia. A 242 de Sorriso, Nova Ubiratã, Querencha, até 158, e não me falta a humildade e modéstia dizer, fui o grande líder no convencimento do governador Chival de fazer a pavimentação de Matupá com Confreda. Falei, governador, olha, o senhor vai fazer tantas coisas, acho que o senhor não vai fazer a sua maior obra, vamos ligar o Nortão com a Araguaia por cima, porque o nosso milho, o nosso arroz, a nossa produção de carne, a nossa população vai para o Nordeste, passando por Goiânia, a gente pode passar por cima e indo por Nordeste. Até porque Matupá, Peixoto... Isso, estamos fazendo essa ligação. É a região do próprio governador. Isso, estamos fazendo essa ligação. Para que a gente juntar as duas regiões, tanto por cima, Confreda, Matupá e embaixo, através de Querência e a Cidade Sorriso, dá para a gente pensar numa junção que vai traduzir em resultados também para o Nortão. Porque os meninos da Araguaia querem fazer medicina, Sinop tem medicina. Os meninos e a população da Araguaia querem uma saúde mais justa. A saúde do Nortão, ela é ótima? Não. Mas ela, em relação ao ré do Estado, é boa demais. Então, eu acho que essa integração é fundamental e eu tenho trabalhado isso e que terá reflexos muito fortes na economia de Sinop da região. Deputado, a gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo falando de Sinop e dos trabalhos do governo do Estado. E você, fique com a gente. Com a morte não se brinca. A Dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água e mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas e encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A Dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação. Começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas a ser Copa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido é melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá. De volta com o RDTV e com o Baiano Filho, que é deputado estadual pelo PMDB. Falávamos no intervalo sobre a possível candidatura do deputado à reeleição. É isso mesmo, deputado? Na verdade, nosso nome estará à disposição da sociedade. Confesso a você que, ao final de dezembro, pensei em pendurar a chuteira. Sair pela porta da frente com a consciência do dever cumprido. Até para me dedicar um pouco mais a mim, a cuidar da minha saúde, enfim, dos filhos, família e etc. Porém, você não é mais dono de si mesmo. Existem as lideranças, os grupos, os prefeitos, os vereadores que estão espalhados e pedem que a gente continue trabalhando por esse estado. E o 15200 estará com o seu nome de novo, para que você que me acompanha analise, conheça a minha vida, entre no meu site, saiba os meus defeitos, saiba o meu trabalho. E se entender que valeu a pena e que quem não votou vale a pena, estou à disposição com um único compromisso com a região e com o meu estado. A gente falou bastante de reduto eleitoral antes do intervalo e a gente falava ainda, no intervalo, dessa polarização dos votos. Mas, mesmo assim, o senhor falou que mora em Sinop. Juarez Costa, atual prefeito, lançou, ou tem lançado, o Silvano Amaral, que era secretário de governo dele, na atual gestão. O senhor não acredita que isso pode ter um racha na divisão desses votos? Não, não, não. Veja bem, é claro que se isso não tivesse acontecido, seria melhor. Agora, só aconteceu porque eu quis. A gente caminhou junto, em 2006, ajudei o prefeito Juarez a ser deputado estadual, tive humildade em dar um passo atrás, retirar minha candidatura para apoiá-lo, fizemos 17.400 votos. Eu seria o candidato a prefeito em 2008. Houve desentendimento, Juarez quis ser prefeito, não quero mais falar sobre isso, mas isso aconteceu. Em 2010, Juarez veio e me apoiou, fui o seu candidato, fizemos 13.666 votos na cidade de Sinop. Houveram outros apoios também, mas eu soube entender que um prefeito que tem lá na Câmara um vereador que quer ser candidato, não tem como fechar a porta para o vereador. E a gota d'água do nosso afastamento político se deu agora na sua reeleição, onde nós tínhamos um entendimento de uma vice-candatura, num compromisso comigo, num compromisso com o Blávio. E que o Juarez, que faz um grande mandato, não mistura as coisas, sabe, Dalita? Faz uma boa gestão, faz uma grande administração, ele só errou em ter mudado o jogo e não ter me comunicado da mudança do jogo. Eu achei isso injusto, depois do entendimento que nós tínhamos, de que o empresário José Carlos Ramalho seria o vice-prefeito, ele entendeu que a vice-prefeita Rosana era o ideal, não tenho nada, a Rosana é uma mulher maravilhosa, capacitada, eu só queria ser comunicado, eu só queria ser avisado, eu só queria ter tido chamada e dito assim, olha, banho, não vai dar. Eu entendo as coisas. Como ocorreu da forma como ocorreu, eu preferi dizer o seguinte, olha, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Eu sigo o meu caminho, você segue o seu caminho, eu te respeito, você me respeita. Você tem sua história por chinope, eu tenho a minha. Ah, o Silvano é um candidato sem problemas, muita gente achava que eu ia chegar no partido e ficar infernizando a vida do partido. Não, eu só acho que não precisava o Silvano ser candidato pelo PMDB. Se a conta foi essa, vamos para o PMDB que o Baiano corre do partido, não, o Baiano ficou no partido. E com certeza saberemos conduzir isso de uma forma muito tranquila. O Silvano tem falado comigo, tem esse direito. Se politicamente fui eu quem dei votos para o Juarez ser prefeito, aliás, ser deputado em 2006 e que o fortaleceu para ser prefeito, a parte estrutural da vida política do Juarez Costa, quem cuidou sempre dela foi o Silvano. Então o Silvano vem aí com a sua candidatura, como o Dilmar vem com a sua candidatura, outros que virão. E eu acho que se a gente se respeitar, e isso é importante, tem espaço para todo mundo. O Sinop tem 85 mil votos, vai sobrar aí praticamente para os pratos da casa uns 50 mil votos. Eu quero aquilo que eu plantei. Eu tenho minha história lá. Essa história está lá nos meus amigos, nas obras que eu levei, no asfalto, nas escolas, no esporte, no aeroporto, enfim, em tudo isso. E eu espero que o reconhecimento que eu sempre tive durante a minha vida política, o vereador, 520 votos, 1.103 no segundo mandato, 2.364 no terceiro, o mais votado. Eu acredito que dá para a gente trabalhar aí tranquilamente esse espaço que nós construímos em Sinop, sem ter divergência, sem ter problema. O que nós não precisamos é brigar. Dentro do PMDB não é essa luz, né? Me respeitando, tá bom. Eu saberei respeitar. Quero o respeito da minha pessoa. Ah, porque Sinop, não sei o quê, não tem deputado. Só tem dois deputados que trabalham muito. Deputados que trabalharam por saúde, que trabalharam por equipamentos, que trabalharam por estadualização, que trabalharam por asfalto, que trabalharam por exército, que trabalharam por uma série de coisas. Se não existe a simpatia política, não há problema. Agora, o respeito tem que existir. E tanto eu, como deputado Dilmar, nós nos empenhamos constantemente pelos problemas que temos na cidade de Sinop. Ao ponto de eu dizer, independentemente desses buchichos políticos que tem, até porque o Jarez tem tido uma fala comigo, é o seguinte, ô Baiano, eu não vou te atrapalhar. Aquele que quiser ser baiano, vai ser baiano e o que não quiser, não tem problema nenhum. Se for assim, tá bom. E se não for, você tem que dançar conforme a música. E eu estou preparado para dançar a música que ser colocada para ser tocada. Deputado, para encerrar nosso bate-papo, avaliação do governo Silval Barbosa. A gente falou logo no início da entrevista, um pouquinho das incoerências junto aos prefeitos municipais, pelas reclamações que os deputados vêm recebendo. Acredita que o governo Silval tem sido assertivo em quais pontos e não acertando em quais outros? O governador é meu amigo e o que eu falo para o senhor, eu falo para ele. Talvez faltou um pouco mais de pulso, no meu entender. Mas também nós temos que avaliar que o governador Silval recebeu um Estado com a obrigação de fazer a Copa do Mundo. Só com o ganho da Copa do Mundo. E aqui não está criticando para trás. Até porque para fazer a parte da frente tinha que ter acontecido ali atrás. Quando ele entrou para o governo, tinha que fazer projeto, preparar a Copa, correr atrás de dinheiro, enfim, licitar obras. E é isso que nós estamos vendo. A Copa tem problemas de obra no Brasil, nos 12 Estados aonde a Copa vai ser realizada. E evidentemente fez com que o Estado voltasse as atenções financeiras para cumprir com um compromisso que não tem como dar um passo para trás. Vamos fazer uma grande Copa do Mundo, não pelos jogos. A capital muda, a capital está sendo melhorada. Quem está me ouvindo está me xingando porque o trânsito está muito ruim. Mas é isso aí. Como você traz o progresso sem problemas? Nós vamos transformar a capital, vamos fazer uma grande Copa. Depois da Copa, empregos e renda. Empregos e renda e distribuição para o interior do Estado de Mato Grosso. O endividamento se fez ele aonde entendeu que deveria. Eu fui contra o VLT. Olha a coragem que eu estou tendo de falar aqui para os cuiabanos. Eu disse muito claro em uma reunião com 24 deputados. Nós vamos comer couve e rotapiru. Eu usaria esse recurso para outros assuntos do Estado. Para uma saúde, usaria para o sistema penitenciário, usaria para mais estradas. Isso é meu ponto de vista e eu respeito os outros pontos de vista. Mas mesmo assim não tem como você correr disso. Termina o governo, vai ficar esse grande legado, a capital transformada. O MT Integrado, nós temos que destacar isso, que é um tempo em que o interior foi penalizado pela Copa com mais obras, não que não se fez nada, mas também, por outro lado, o governador teve eficiência, sabedoria de conseguir aprovar o MT Integrado. Ele não vai terminar todo ele? Não. Mas, certamente, ao final do próximo ano, o próximo governador vai ter também o orgulho de interligar as últimas 43, porque uma está pronta, é Cana Brava do Norte, 158, as 43 cidades que estão ainda longe do asfalto e fazer o resto que ainda falta. De 0 a 10, uma avaliação do governador? Eu dou nota 7. Tá certo. Então, deputado, obrigada pela presença aqui na RDTV. Eu que te agradeço. Um abraço e sempre que puder, quero conversar com minha gente, conversar com o Mato Grosso, com o Sinop, meus amigos de lá, aqueles que também não têm simpatia, mas isso faz parte. Nem Jesus Cristo agradou.